A hora do Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. E dose de parceria Pitu. Acesse o Instagram da Pitu e apoie os bares e restaurantes do seu bairro. Se beber, não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 lá. Moção está no ar. A puleagem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. Começou, começou, começou o programa maior. O dia do Brasil é pra aqui. De agora não saia nem puxem uma cocada. Fique por aqui, sabe por quê? Por quê? Porque hoje é sexta-feira, negada! Chama, 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 chama. É sexta-feira. Chegou, chegou. É sexta-feira. Hoje é dia. Hoje é dia de passar vergonha no débito. É sexta-feira. Hoje é dia. Hoje é dia de pedir o troco de bala. Vai, Rambo. Hoje é dia de espalhar fuxico em carro de som só pra fazer o mal. É sexta-feira. Hoje é dia de comer feijoada antes do exame de sangue. Pense. Sexta-feira. Hoje é dia de ficar mais cansado que palhaço em dia de festa infantil. Sexta-feira. Hoje é dia. Dia de tomar antibiótico com cachaça. Arrocha na pitú. Hoje é dia de deixar o celular sem senha. Ô, perigo monstro. É sexta-feira. Hoje é dia da maldade. Hoje é dia de procurar testado pra faltar na segunda, na derrota. Hoje é dia. Hoje é dia de comer churrasco na Índia. Hoje é dia de chamar soldado de best friend. Hoje é dia de ligar chuveiro elétrico com os pés descalços. Hoje é dia de ativar aquela gastrite de delegado. É sexta-feira. Sexta-feira. Hoje é dia de gritar, meta a mão que o dedo é pouco, papai. E traz a manga que o cão chegou. Chama, chama. Vamos ver quem mandou aqui. O seu alô tá me escutando agora no 85DDD? 9984-6969. Chama no 69. Fala, Moção Potência. Aqui é Marcelo de Vitória da Conquista. A galera toda te acompanha, te escuta. E aqui é só risada e alegria, Moção. Manda um abraço pra gente, meu irmão. Falou. Fala, Moção Potência, Marcelão. Vitória da Conquista. Obrigado pela audiência. Ele que é administrador do grupo. Que venham os boletos. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando a hora do Moção. Alô, Moção. Chama na grande. A Daniela do City América. Bora, Dani. Bora, Dani. Tá fazendo a diferença. Ela é muito quartuda e também é minha potência. Olha aí, negado. Oi, é minha. Dani, você é a manteiga de cacau que curou a rachadura dos lábios de Anitta. Boa tarde, Moção. Manda um alô aqui pra nós aqui de Rio Largo, Alagoas. É Soares. Bora, Soares. Rio Largo, Alagoas. Soares, você é o agachamento que deixou Claudinha Leite quartuda. Ixi, mano. Moção, aqui é José Orlando do Rio de Janeiro, Moção. Tô ouvindo o teu programa aqui no Rio de Janeiro. Manda um alô aí para minha família, minha esposa Mércia e minha filha Ana Beatriz. Meu nome é José Orlando. E pra todo e pra toda a minha família no Pernambuco, em Limoeiro do Norte, Pernambuco. Qual é a minha potência? José Orlando, pistoleiro do amor, o homem que fala mais do que papagaio na areia quente. Vem, senhor. Um abraço, potência. Moção, manda um abraço, um beijo pra potência do meu lindo. Beijos de Nova do Ipiranga. Cheiro, sua príncipe. Ela que é mais lisa que canela de missi. Vem, senhor. Além de ser administradora do grupo, tem o foto do ex no celular. É, senhor. Bora, Moção. Aqui é Jackson de Natal. Aqui, só escutando aqui a sua rádio. E Deus abençoe. Valeu. Um abraço pra você e sua turma aí. Amém. É isso, minha potência. O homem que trabalha mais que caixa eletrônico em dia de pagamento do Neymar. É isso. Moção, de Sinara de Ferraz de Vasconcelos, tudo bem? Um beijo. Tchau, tchau. Cheiro, sua príncipe. Você é o gel que tirou a marca da cesariana de Claudinha Leite. Boa, meu amigo Moção. Sou seu fã aqui do Guarujá. Manda um abraço pra toda a galera. Guarujá, São Paulo. É nóis, Moção. E aí, vai lá o grito no final. Chama, papai. Minha potência. Ela que tem uns dandes mais brancos que a barriga de Michael Jackson. Atenção, manda um look pra mim. Meu nome é Juscelia. Sou da cidade de Floriano, no Piauí. Potência. Ah, minha potência, Juscelia. Alô, meu Piauí. Alô, Juscelia. Ela que é coach ensinando a ritma a correr atrás de um emburgui. Salto alto. Fala, Moção. Manda aí o meu áudio aí, Moção. Aqui é da capital de Teresina. Tá uma tarde agradável. Um pouco quente, mas bem agradável. Manda um alôzão pra gente aí. Pra toda a capital de Teresina, Moção. Obrigado. Falou. Abraço, minha potência. Bora, meu Piauí. Essa é a terra. Abençoada, Piauí. Alô, Teresina. Toda a região. Obrigado pela audiência. Esse aí é o homem mais simpático que Uber de primeira viagem. Então é isso. Arroque no cachecol, mano. Tchau, uau, 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 almoção. O fenômeno está no hora. Função, notícia. Notícias que vão mudar a sua vida agora. People. Alô, people. Alô, people. Chama. Anitta desabafa. Vou passar um tempo sem escutar o coração. Tá certa a ela. Quem ganha vida escutando coração é cardiologista, não é não? Anitta, filha. Dê ouvido ao estômago que você ganha muito mais. Porque não tem nada melhor que escutar o som da moto chegando com tua pizza. É isso. Mais uma, Catraia. Nego do Borel diz que é organizado e até sua casa no sítio vive arrumada. É, que lá não tem wi-fi. Que casa bem arrumada é sinal de internet com problema. Moção responde. Mande a sua pergunta. Eu respondo na hora. Mande agora a sua pergunta no 85DDD. 9984-6969. Arrocha no 69. Vai, Acunha. Aquele chocolate em formato de ovo que vem com brinde dentro custava um real. Porque hoje em dia não dá não. Tá muito caro. Potência, ele tá reclamando aí do peixe daqui com o meu nome, Kinder Ovo, né? Kinder Ovo? É, Potência, tu já experimentou botar um ovo pra ver como é fácil? Imagina aí, um ovo com uma surpresa dentro. Tu devia ver o sofrimento do coelho pra botar um Kinder Ovo desse. Deixa de reclamar, derrota. Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo. A transportadora Ceará Express é a solução. Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express. Siga a gente no Instagram, arroba Ceará Express, ou faça um orçamento pelo nosso zap. DDD 859-8121-0039. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. Oba! É o seguinte, eu vou lhe ter agora a papina. Liga lá. É, que não é o pina onde cê comprou fiado. Exato, Almeida. Tanto sempre que ela é conhecida como laranja. Laranja? Que que ela pega? Será, hein? Homem, homem, homem. Alô. Ô, pra quem fala? Você gostaria de falar com quem? Com Dona Pina. Sou eu mesma. Dona Pina, a gente aqui do FMI, e a gente rasteou a conta da senhora, descobriu que a senhora tem muitos bens no seu nome e não tá movimentando esses bens. A senhora tá sabendo disso? Não, eu não tenho bens nenhum, não. Oi, pois tem aqui no relatório da senhora, no seu nome, que a senhora tem um Porsche, um 247, um chevete reto, uma Mercedes, uma conta na Suíça. Misericórdia, eu não tenho nada não, moço. Não tenho conta, eu não tenho nada. Dona Pina, a senhora tá falando sério? Lógico que eu tô falando sério. Ah, entendi a jogada. Tu não botou os bens no teu nome, não. Tu é a laranja, né? Olha, se tu não tem o que fazer, tu vai procurar. Não fica ocupando quem tem obrigação, não. Viste? Tá. Laranja. Laranja? Vai lá só pra tomar um café. Liga, 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 liga. Oh, 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 oh. Espina laranja, pegou a... Alô? Oh, diga a Pina que já resolveram. Tá no nome de laranja, não é no nome dela, não, viu? Não, já resolveu, já? Já, descobri que ela é laranja. Manda ela pedir desculpa. Desculpa, um c******. Já resolveu a sua mãe pra mim? Não, porque ela é muito velha. Se não agita, tu tá brincando. Brincando, um c******. Não se bica com o telefone de ninguém, não, seu fela da p... Respeita a polícia, viu? Respeitar não, eu quero o c... da sua mãe. Pra você respeitar, você tem que ser respeitado, fela da p... Aí, mano. Não pode ser outro. Eu tô ligado no programa do Música. O pernome do estado, bora! Procon, do Moção. Reclamação, a hora de reclamar é agora. Pega o microfone aí do celular, manda uma reclamação no 85DDB. 9984-6969. Vamos ver, aí, brunca que tão chegando. Vai, chama! Então, é o seguinte, tá bem difícil pra se aposentar nesse país. A única pessoa que vai se aposentar é só a Maísa do Silvio Santos, que começou a trabalhar com dois anos. Eu disse aí quem vai se aposentar somente é Maísa, né? Daquela do Silvio Santos. Porque, na verdade, Maísa já se aposentou faz já tempo. Isso? O primeiro registro em carteira dessa menina foi no trabalho de parto da mãe dela, que isso? Essa menina trabalha mais que a panturrilha de Graciano Barbosa. E a aposentadoria de Maísa é diferenciada, viu, Catraia? E é? É porque ela se aposentou pelo INSSBQ. Eu vou reclamar que todo dia, com chuva, devia ser feriado. A cidade não anda. Fih, a cidade não anda, não. Quem anda são os carros, as pessoas. Se a cidade andasse, aí era terremoto. Mais conteúdo de relevância para você mudar sua vida aí. Chegando! Luana Piovani fala sobre haters e diz que nós temos teto de vidro. É, pois eu acho que eu sou é de vidro, que eu acordo só o caco. Isso. O leirão de medonha. Mais uma, Catraia? Zeca Pagodinho conta que morre de medo de sofrer um derrame. Mas não é cerebral, não. Ele morre de medo de derrame a cerveja dele no chão. Isso. Chama, chama, chama! Daqui a pouquinho tem pegadinha, tem muito mais. Não saia daqui, não. Oi, mas eu tenho um recado pra você da Pitu. Recado importante. Esse período que a gente tá passando a Pitu tem um recado pra toda a nossa nação pituzeira. Afinal, mais do que nunca, agora, nesse momento, a gente tem que ter moderação. Quem pode sair tem que trabalhar, vá. Quem pode trabalhar de casa, fique. Ajuda a saúde de todo mundo, porque saúde em primeiro lugar. É hora de marcar o quê com sua turma? Marca aí com a negada pra conversar pro vídeo, pra bater foto, pra postar foto com quem você gosta nas redes sociais. Matar saudade com a ligação e se cuidar em primeiro lugar. Não se esqueça de lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel. Se a gente se cuidar, isso tudo vai passar. E depois, o reencontro vai ser no bar. Todo mundo contando com você. Coronavírus, isola. Pega, Jerusa. Eu vou dizer que ela tá atraindo muitos raios na casa dela. É um perigo monstro, né? É tão perigoso que ele transmite o... Tá bom, tá bom, tá bom. Alô? Alô, é você, Jerusa? Sou. Ô, padrão, Jerusa, a gente tá da ONG, raio que o parta. E a gente monitora todos os raios que caem na nossa nação. E a gente notou que você tá atraindo muito raio aqui pra nossa região. Eu? Sim. A senhora coloca alguma coisa em cima da casa pra atrair esses raios? Não, senhor. Aqui não. Não tem nada em cima da minha casa. Certeza? Certeza absoluta. Não, Jerusa, a senhora quer conhecer o eletricista, Zé Gambiarra. Ele vai aí pra dar umas misturinhas? Precisa vir não, precisa vir não. Então vai mesmo. Eu vou meter o dedo da senhora na tomada pra saber como é que tá a energia. Ah, meta no f***, safado, cachorro. Eu não vou lutar de novo não. Vou lutar, 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 lutar. Foi, eu não sabia não. Ele só... Homem, 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 homem... Mas meu Jesus, isso era o que faltava. O que faltava mesmo é o fio terra que a gente vai fazer em vocês pra parar de cair raio. Faça o fio terra sabe aonde? Aonde? Faça no... 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 da sua mãe, senão no seu. E a gambiarra, hein? Puxa, enfia o dedo no seu... Puxa do seu... que sai. Que terra perigosa. Não é, não é, não é, não é, não é, não é. A hora do moção. O pernome do estado agora. Zap, zap do moção. Chama! Chama, chama. Pode ser um alô que eu mando um elo rio, só um filé pra você. Mande agora aqui no DDD 85... 9984-6969. Mensagem de todo o Brasil chegando. Vai, Cunha, dá-lhe! Alô, moção, aqui é Jonathan Ribeiro de Feira de Santana. Você é demais. É demais, é demais. É demais. Fala, minha potência! Homem que ensinou o galo a cantar Pabllo Vittar! Que é o fraco! Boa, moção! Aqui é Bianca do Jaraguá. Abraço! Bianca, um cheiro bem grande pra você! Ela que é mais aqueciosa que garçom do Outback! Que é isso, hein? Fica diante de moção! Fala, potência! Estou aqui! Meu nome é Alan e minha filha Rebeca. Nós escutamos o seu programa. Nós ouvimos suas pegadinhas aqui. Nós somos de Salvador, Bahia. Bairro Brotas. Muito obrigado, potência! Manda um alô aí! Aí a piorinha dela vai escutar! E ele também é minha potência de salvar! Dona Bahia, você é o alho e a cebola do Vido Temperado do Papa Móvel! Chama, chama potência! Chama, chama, chama potência! Chama, 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 sua prisma! A mulher que é sexy até correndo de um Rock Valley descendo uma ladeira! Peixe! Peixe! Boa noite, Lução! Aqui é José Augusto, de Praia Grande. Sempre sintonizado nas suas doideiras! Valeu! Valeu, potência! Alô, Praia Grande! Alô, Santos! Obrigado pela audiência! Ele que tá mais por fora que pé e versado e chinela Havaiana! É a Valdirene de Mauá! Manda esse peixe pro meu aquário, vai! Beijo! Quem cara são peixe, minha príncipa! Pelo nadar nesse teu aquário, quem cara serão pegue! Isso! Você é a Agnase que tirou as espinhas da quilápia de Isi Falvegue! O Brasil é só moção! Ficadinha do moção! Feliz é aquele que tem wi-fi em casa e tomada vizinho da cama! E tendo um café assim maratá incompleto, né não? É o melhor café que é! Você acorda já com cheirinho! Você vai trabalhar depois da reunião no café! Faz parte do dia a dia da gente o café maratá! É verdade! Podia começar só o café maratá! O café maratá! Você começa bem! Você começa pra cima! Você começa assim! Aquele desânimo! Vai embora! Só o cheirinho do café maratá! Tem ele com a linha completa! Tem tradicional! Superior! Descafeinado! Granulado! O jeito que você quiser! Aí grão selecionado Zé Maratá! Faz parte da minha vida! Da família também! Maratá é o melhor café que é! Eu quero ver a pupa! Eu também! Ela é conhecida como coco furado! Será, hein? Coco furado! Homem! 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 Vamos falar bem disso! Homem! 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 Alô! Alô! Eu gostaria de falar com Dona Tânia! Sou eu! Ô Dona Tânia! Eu tô ligando pra senhora! É pra gente passar limpo uma história que... Assim que a senhora que tava falando de mim! Falando mal de mim! Dizendo as coisas comigo! Dizendo sei o que! Não sei o que! Dizendo que eu era até pândego! Tu era o que? Pândego! Eu não sei nem o que é isso! Mas Dona Tânia! A senhora me chamou de perene! Eu não! É! Mas a senhora me chamou de fugaz! Eu queria que o senhor pedisse desculpa! Eu não vou pedir desculpa a uma pessoa que eu nem sei quem é e eu não fiz nada! Entendesse? Ai bizonha! Pois só por isso eu vou lhe chamar de coco furado! É a vacuna da sua mãe meu amor! Viu? É isso! Coco furado! Não mãe! Ela disse que a senhora tem algum coco furado aí! Já foi do meu filho! Quando esse nome é difícil é que você escolheu a pessoa! A gente não sabe nem o que é! Homem! 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 Vem aqui atender esse telefone! Pra tu escutar isso! Ei! Atenção a mim, coco furado! Pera aí que meu macho que vai atender a você! Vem cá! Pra tu atender esse... Pra atender esse safado! Seu macho sabe que tu é coco furado? Ô meu irmão! Tu acha que aqui a casa da mãe Joana é filha da p***? Ô 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 ô! E aí um c**** meu irmão! Vai te f***** cara! Ô eu quero falar com Tônia! Tu quer o que com ela? Saber se o coco dela é furado mesmo! Oxi vai te f***** meu irmão! Tu sabia que de tanto vazar o coco dela já tá seco! Deixa de onda meu irmão! Tu tá achando que tem algum palhaço aqui? Ô? Quer dar esse c******* procura a tua cara! Eu não gosto de viado não! Por isso que tu não se olha nem no espelho! Vai te f*****! O cara não se olha nem nem. Que coisa é gringo? O porro bruto. Ai, Mário, moção, vai embora. Obrigada por aqui, é um bã, é um oce. Tá bom, sangue. E tem, botou lá no site. Ai, Mário. A Hora do Moção. Moção, oferecimento para um dia a dia mais especial, maratá, o melhor que há. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. E dose de parceria Pitu. Acesse o Instagram da Pitu e apoie os bares e restaurantes do seu bairro. Se viver, não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 lá. O chão está no ar. A puleagem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. A medida toda bosta é pra deixar, negado. Eu quero ver o estrago. Começando agora o programa Altamém de Marromeno. E cê pode participar. Cê manda a sua mensagem. Participa do Alô do Zap e ganha um elogio. Moção Filé. Participa da pergunta do Moção Responde. Cobra também faz reclamação no Procon do Moção. Escuta as puleiras. Tem pegadinha. Mande seu áudio. Mande por áudio agora no 85DDD. 9984-6969. E hoje tem mais uma estreia na maior rede de rádio do Brasil. Sejam bem-vindos todos em Tabira, Pernambuco. Alô, Tabira. Alô, região. Alô, meu Pernambuco. Pense numa terra abençoada. Agora tá com a gente aqui na Cidade FM. Pense numa potência. Alô, Felipe Marques. Minha potência. Alô, Simone Pessoa, sua príncipa. Todo mundo agora na Cidade FM, aqui em Tabira, Pernambuco. Fique por aqui. Tá só começando a fuleira. O moído bombou pra você ficar se abrindo igual a porta de geladeira. Pense. Esse programa é pra quem acordou com desejo de ouvir a frase. Deixe que eu pago. Oh, porra, linda. Ei, catra, e quem tiver ouvindo a gente, o exército da fuleira. Pode filmar o rádio, filmar o carro. Filmar o fone de ouvido, no oibo, no trabalho. Marcar um arroba moção ao vivo no Instagram, na derrota. Com certeza. Marca moção ao vivo e você vai sair no feed do moção. Ei, mais de um milhão de pessoas seguindo e você lá, galera. Marca aí, filma escutando a gente, arroba moção ao vivo e manda aí pra nós. Porque sempre que você estiver se achando muito inteligente, se lembra das vezes que você empurrou a porta que tinha escrito PUSCHE. Vamos ver os alô que estão chegando. Manda o céu aí, vai. A baica, chama. Alô, moção. Aqui é Silvio Ronaldo, de União dos Palmares, Alagoa. Manda um alô aí pra nós aí, moção. O seu seu ouvinte e minha irmã Gisele, o Paulinho, minha mãe Cícera e toda a minha família aqui em Ninho Chamada e escuta você. A gente aqui em Ninho é topada. Chama papai, minha ponteja, Rivo Ronaldo. Tem o Rivo Atril e o Rivo Ronaldo. Ele quer salvar a vida em praia de Nudimo. E grande empresário no ramo de maquiagem e fute. Olá, moção, meu nome é Domingas, aqui de Teresina, no Piauí. Sou sua fã número um, moção. Moção, beijo, tchau, tchau. Que louvo, fenômeno, cheirinho na panturrilha. Na panturrilha. Domingas, cheia mais do que sonrisão na água. Ela é boa porque é Domingas. Domingas, você é a cobertura de chocolate do meu bolo de cenoura. O almoção mandou um alô pros cornos aqui de Recife. Em especial pra galera da Efinet Engenharia aqui de Pernambuco, de Recife. Só tem cornos, o dono também é cornos. Isso é, caralho, é claro que é. Quanto mais chefe, mais chifre. O André, isso pra ele, o homem mais macio que birnaguinha com requeijão. Tchau, uau, uau, almoção. O fenômeno está no ar. Cursão notícias. Notícias para mudar sua vida. Informação é aqui. Chama, cadraia. Ai, Universidade de Harvard. Aponta que quem diz eu te amo antes de um mês de namoro está mentindo. Tem gente que diz eu te amo tanto que perco o ar quando te vejo. Isso não é amor não, isso é asma. Mais uma, caralho. Noivo choca convidados de casamento confessando seu amor por outra garota. É por isso que eu digo, casamento não é bom. Isso é fato verdadeiro. Pois o cão não se casou e Jesus morreu solteiro. Moção responde. Mande sua pergunta, eu respondo na hora. Feito o cabo de cana, mande por áudio, mande agora 85DDD. 9984-6969. Vamos ver as perguntas que estão chegando, chama. Moção, o que dizer de um dia que você sai para trabalhar e a porta não fecha? A chave nem entra na fechadura. O que dizer disso? Um dia de trabalho perdido, sem dinheiro para chamar o chaveiro. Meu marido foi levar minha sogra no médico. E aí, o que eu faço? Sua príncipe, isso que eu faço era para a porta do trabalho não abrir. Que aí tu não precisava nem ter trabalhado. Mas não gasta dinheiro para o chaveiro, não. Basta tirar a porta da tua casa e botar a porta de um chevete num lugar. Que aí ela nunca mais vai ter problema. Porque a porta de chevete não fecha de jeito nenhum. Aí você não tem mais problema com isso, não é não. Moção, como é que eu faço para viajar num balão? Mago, eu tinha um contatozinho bom todo desse negócio de balão. Era um pá de amigo meu, mas... Nunca mais eu via ele, acredito. Faz um tempo. Boa tarde, Moção. Estou conhecendo uma pessoa, mas ela está morando muito longe. Como é que eu faço? Peço para ela vir ficar comigo aqui ou vou até ela? Você vê que a voz dela é uma voz definida, né? Mas até ela. Com força, né? Uma voz potente. Se ela está com a coragem de até outra pessoa, né? Fio, deixa essa derrota que mora longe para lá. Arruma um crush desse, mora tão longe. Tu tem que depilar o suvato duas vezes, só na viagem. Oi! Namore logo com o motorista de aplicativo. Assim ele vai lhe pegar em casa e ainda lhe dá cinco estrelinhas, não é não? É. Com certeza. Agora, se tu quer namorar assim com alguém longe, case logo com um astronauta, não é? Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo. A transportadora Ceará Express é a solução. Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express. Siga a gente no Instagram, arroba Ceará Express. Ofereço um orçamento pelo nosso zap. DDD 859-8121-0039. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. Vou lhe dar aqui, vou montar aqui pra Junete. Vamos ver se ela pega. Homem, 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 homem. Eu sei que ela me excluiu do grupo do Zap Zap. Alô. Opa, Junete, é todo? Tudo bom? Ei, Junete, o que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz pra você me tirar do grupo, hein? Que grupo, rapaz? O grupo que a senhora me tirou, botou pra fora. O grupo que a senhora administrava. Rapaz, pra tomar banho, rapaz. Oi? Deu a ser a respeito, proceda. Oi? Vem você com história que eu me tirei de grupo. Oi? Que história de grupo, rapaz? Fala direito, fala quem você é, da onde você é, do que inferno você é, fala direito. Ô, Pedro, casado com Lourdes. É o que foi que aconteceu. Fiz alguma coisa pra você me tirar do grupo. Pois é, mas você não pode dar pelo menos uma pessoa que não falou que eu tirei desse grupo. Rapaz, olha, me respeite, você ou seja lá quem for. Mas eu tô me respeitando, quem me respeitou foi você. Olha, eu vou até aí a dona Lourdes, viu? Pois foi, que ela tá aqui, ela sabe que você me tirou do grupo. Não, 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 eu vou até a dona Lourdes, que a dona Lourdes tem que saber dessa história, viu? Pois quando chegar aqui, diga a ela que você me tirou do grupo, porque você pediu foto minha, nu, e eu não mandei. Ah, rapaz, olha aí. Será, hein? Homem, 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 homem. Alô? Como é? Vai me botar de volta no grupo ou quer que eu espalhe que você pediu foto minha, pelado? Vai tomar num ra**o, rapaz. Aí você vai ser preso, seu safado, que eu vou chamar aqui o menino que é policial pra ele escutar sua voz, seu safado. Você respeita as caras dos outros, viu? Eu respeito, viu? Você respeite também. Respeita o administrador do grupo. Você respeite também. Será, hein? Eu nunca vi ninguém ser policial. Essa é a senhora dele. Eu tô ligado no programa do Moção. O fenômeno está no hora. Procon do Moção. Reclamação, Catraia, é agora. Você quer reclamar? Mande por áudio aqui no 85. 9984-6969. Vamos ver aí, bronca pra nós resolver. Vai, chama. Moção, aqui é Daniela do Sítio Agu, zona rural de Umbuzeiro, na Paraíba. A minha reclamação é o seguinte. Tem uma colega de classe que fica mexendo o saco, perguntando, só falando de coisa de doença, só falando de coisa de nojeira, de coisa nojeta, de tudo que no pré... De coisa desagradável. Aí, o que eu faço pra me ver livre dessa coisa? Ajuda aí. Ai, meus coisos desagradáveis. Fica essa que tua amiga perturba mais que vizinho com som alto, escutando funk. Tu é doido. Ai, já que tua amiga gosta de ficar falando de doença, coisa desagradável, coisa que não presta, manda ela fazer amizade com o médico. Assim, ela pega um atestado e não aparece nunca mais na escola. Conteúdo de relevância é aqui, Catraia. Ai, é verdade, menino. Sonhal que é isento de verdade. Ixi, Maria, que credibilidade. Mostra. Mais uma, Catraia. Na Bahia, homem foge da polícia e se esconde de embaixo da saia de uma mãe de santo. Ixi, Maria. Se o santo baixar e ela tiver comida carajé, esse homem tá lascado. É um suicídio. Aí sai com as pestanas, tudo sabe a pecado. Mais uma, Catraia. Universidade de Cambridge revela que número de ateus vem aumentando no mundo. Pode até ser, mas não existe ateu na hora que um avião começa a cair e quando a menstruação atrasa. Não é não? Chama, chama, chama. Daqui a pouquinho tem pegadinha, tem muito mais. Não saia daqui, não. Oi, mas eu tenho um recado pra você da Pitu. Recado importante. Esse período que a gente tá passando a Pitu tem um recado pra toda a nossa nação pituzeira. Afinal, mais do que nunca, agora, nesse momento, a gente tem que ter moderação. Quem pode sair, tem que trabalhar, vá. Quem pode trabalhar de casa, fique e ajuda a saúde de todo mundo, porque saúde em primeiro lugar. É hora de marcar o quê com sua turma? Marca aí com a negada pra conversar pro vídeo, pra bater foto, pra postar foto com quem você gosta nas redes sociais. Matar saudade com a ligação e se cuidar em primeiro lugar. Não se esqueça de lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel. Se a gente se cuidar, isso tudo vai passar. E depois, o reencontro vai ser no bar. Todo mundo contando com você. Coronavírus? Isola. Eu vou lutar agora. Marilene. Marilene. Pega. Bora. Homem. Homem. Alô. Marilene. 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 Eu sou o Sigano Magal. Eu queria falar um pouco assim sobre o passado da senhora. Tem algumas coisas a dizer? Como é que a senhora tá? Hum. Eu tô bem maravilhosa. Graças a Deus. Marilene. A senhora sabe que já contou pra gente que o seu passado não foi assim tão bom, né? Eu nunca li, eu nunca contei nada não. Nunca nem pedi ajuda nem nada não. Pois a gente tem aqui um ral-x da sua mão da última leitura que a gente fez do seu passado. Eu nunca. Sim. O que que tem aí? Hum. Pra começar, a senhora quer que eu fale as coisas mais leves ou as mais pesadas? É as mais pesadas. Diga aí. Digo. Pode falar. Posso falar mesmo? Pode. Ó, tá dizendo aqui na leitura, né, que a gente fez na mão da senhora do passado dizendo que além de uns calos dizendo que a senhora é viciada, né? O que? Hum, cheira a sovaco de bebo. A senhora só dormia depois de cheirar o sovaco de um bebinho. Cheira. Bem, ó, a polícia tá aqui fora e eu vou entregar teu nome pra polícia, maconheiro, bandido sem vergonha. Eu tenho que fazer. Ó, vagabundo, pilantra, corno sem vergonha. Vou entregar teu pra polícia, corno. Será que o meu faz dois dias que eu não tô me dando. É, meu filho, não é pilantra não, nem safado nem seu vergonha. É demais, negócio de cheirinho. É demais. Homem, homem, homem. É genione. Alô? Olha, bandido, eu tô conhecendo tua voz, eu abrir um processo contra tua manhã. Bandido, traficante, vai dar teu c****, viado. Tu tá coçando? Olha, viado, vai dar teu c****, mas não, hein, viado. Eu vou na pimenta e saio no teu c****. E é uma carne, não pode temperar. A hora do moção. O fenômeno está no hora. Zap, zap do moção. Chama! Chama, chama. Ó, Jacunha, é o único quadro que cê manda aqui seu áudio, manda aqui pelo 85DDD. 9984-6969. E eu mando elogio só o filé pra você. Vai, acunha aí, dá-lhe. O moção aqui é Júnior de Ceramirim, manda um alô aí pra Richardson. Ideia gráfica. Valeu. Chama, minha potência, bora, Richardson. Você é uma carreta sem freio descendo uma ladeira. E despedir mantelo medonho. São, minha potência, manda um alô aí pro grupo União Top Fortal, grupo de motorista mais top de Fortaleza. Cuide na fuga, homem. Aí é topada, cuida, chama, chama, a mulher mais quente que forno de padaria, príncipe. Cinco estrelinhas pra tu, sua fenômena. Ô moção, aqui é Darlan, rapaz. Dá um alô pra nós aí. Tchau, obrigado, puxa no vermelho. Faz aquele areaco. Chama, chama, bora Darlan, o homem mais poderoso que fio dental de Graciã de Barbosa. Bom dia, moção, aqui é a Daniela de Juquitiba. Chama, uma potência. Chama, minha potência, Dani, você é a vitamina C que curou a gripe de Vete Sangalo. Moção, manda aí um alô aqui pra Boivéi, Santa Luzina, Paraíba. É aqui no bar do Boivéi. Bar do Boivéi, antes foi do que sem nariz. Ele quer o chá de rumã que curou a garganta de Roberto Scalco. É o fraco. Não, chama. Chama, minha príncipa, a mulher mais perigosa que de ligar chuveiro elétrico de pé descalço. É o menos perigo nosso. Não, não. Chama, chama na grande, papai! Ei, 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 diga esse herói, estude, porque até a queimadura tem o terceiro grau. Eu fui lá em queimadura um bichinho quente, agora eu vou tomar meu maratá agora. Cafézinho maratá pra se animar. Todo dia tem que ter maratá. Aquele cheirinho de café. Aqui quando a Bebel passa o café, aquele cheirinho gostoso. Melhor que há. Em casa também é o melhor que há. O café, aquele cheirinho de café, você se anima, você se acorda. O intervalo, depois do almoço, com as amigas, conversando, todo dia tem que ter aquele cafezinho. Cafezinho é maratá. Toda linha completa, mais completa que é maratá. Que é tradicional, superior, descafeinado. Linha completa maratá, produzida com os melhores grãos, você já sabe, o mais selecionado. Processo de cultivo e produção, o melhor é maratá. Café maratá, o melhor café que é! O Rosete foi descoberto assim, assim, que ela, o que ela gostaria de ser numa outra vida. Exatamente. Ei, o apelido que ela é barata, é um animal fino. barata, é um animal fino, é um animal fino. Alô. Alô, Dona Veruza. Oi. Dona Veruza. É. Dona Veruza, a gente aqui dá um de sete vidas e a gente tem aqui um formulário da senhora para perguntar se a senhora já sabe o que é que gostaria de ser na outra vida. Não, eu não sei nem o que é ou gostaria de ser alguma coisa em outra vida, não, que eu não sei nem como é a outra vida. mas aproveitando que a senhora está aqui e vamos acabar de preencher aqui o formulário. A senhora quer voltar em outra vida alta ou baixa? É baixa, baixa mesmo, entendeu? Gosta da pobreza. Oh, mas Dona Veruza, se a senhora escolher um exemplo para vir mais rica, a senhora tem que pagar uma taxa, esse valor aumenta, entendeu? Não, mas eu não estou podendo pagar taxa agora não, viu, moço? Pronto, a senhora tem como pagar pelo menos um plano mais baixo para vir na outra vida um pouco mais magra? Não, tem não, moço, eu não estou podendo pagar nada, nada. Pois olha, Dona Veruza, de graça, sem pagar nada, eu só consigo para a senhora voltar na próxima vida como uma barata tonta. Vá tomar banho de grude, seu fila da p***, bicho. Barata tonta? Como é que tomar banho de grude, mulher? Ela está certa, tem gente que tomar esgude. Veruza, barata, pegou, pegou. Alô? Opa, você é o que de Veruza? Tu não tem o que fazer, não, vai atrás de um c*** para c***. Eu falo baixo. Não falo baixo de jeito nenhum, vai me obrigar? Vou. Vagabundo. Veruza, é barata, tonta, né? Você, vagabundo, vai dar o c*** até sangrar. Vou botar tua alma no grilo. Vai botar no seu c***, seu filó da c***, seu corno. Vai com barata tonta para pagar a testa. Fale você, vagabundo, vai procurar o que fazer para não estar ligando para a casalheia, corno. Vai botar veneno em barata tonta? Vai você, seu vagabundo, aí na prisão tem o que fazer, não? Tem, e depois desocupado, feito tudo. vai dar o c***, tô falando da c***. Meu filho, é isso. É porra bruto! Acabou por aqui, continua lá no sede. É um ojo! A hora do moção! Oferecimento! Para um dia a dia mais especial, maratá, o melhor que há. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! É coronavírus? Isola! A Pitu convoca toda a sua nação pituzeira pra se cuidar. Se beber, não dirija! Moção! Aí dentro, lá, 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 moção está no ar. A puleagem vai começar, lá, 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 lá. Com alegria no coração, eu tô ligado na hora do moção! Chama, 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 chama na grande papai! Adoro esse programa. Começou, começou a fuleiragem. A partir de agora, eu quero ver o estrago. O programa alta, altamente marromeno! Hoje o programa dá só um filé do lado que o boi não deita. Tem pro convo. Hoje tem fala, moção responde. Muita fuleiragem, participação, você participa aqui no zap 85DDD9 9984-6969 É o programa pra você que tá arrumando motivo pra comer um pudim sozinho. Pra você que tá acabando o casamento porque lembrou que seu marido lhe negou uma colchinha em 99! E começando com mensagem impactante pro seu mindset. Seja humilde, deixe o fracasso subir pra sua cabeça. Seu único seu único plano que dará certo é o plano funerário. não questione o seu valor. Você não vale nada. Hashtag gratidão é maiegs. Hashtag o mundo é do liso. Presta atenção se não presta. Compre meu livro como quebrar em sete dias. assiste. É o coach fullerange impactando o pessoal. É hora de esquecer dos erros do passado e começar a pensar nos erros do futuro. Zap Zap do Muzão O grupo que tá escutando a gente aqui que atraia o grupo a uma jaula. Alô Muzão aqui é Gilberto Sade moro em Belém do Pará sou pernambucano na cidade de Cabravó comedor de bode assado puxada. Chama, chama ele que é mais versátil que escada da Polishop. Boa tarde Muzão aqui é Eliana de João Pessoa queria que você mandasse um alô pra minha avó Zefinha que escuta você todos os dias. Fala sua príncipa ela que é o papel de pão que Mark Zuckerberg anotou a primeira senha do Facebook. Fala potência aqui é o Júnior Caldeira aqui de Montes Claros Minas Gerais Norte de Minas mandou um abraço pra nós aqui no Boteco do Júnior o povo aqui é só enchendo e derramando hein tchau brigado chama chama ele que é mais temido que dedo de proctologista calma eu gosto mesmo quando você fala assim ah eu não vou ligar mais de novo não adoro o seu programa me diverte bastante viu aqui é Janaína de Conselheiro Lafayette Minas Gerais rasga o baia aí coloca o meu áudio aí que eu quero escutar lá no programa do Mussão Conselheiro Fenômeno a mulher mais difícil que decorar o nome dos cinco e um dálmata ela que não acredita em milagre só em plástica mesmo são notícias notícias para mudar a sua vida atenção só tem aqui aqui é potência chegando notícia catraio invento sangalo diz que já brigou por marca de batom na camisa do marido mas se a marca de batom fosse na cueca dele aí ela sabia que era só uma amizade com Ana às vezes ali na gol tem aquelas filha francisco ela vem oi como é que tá dá um beijinho pronto é até explicado médicos afirmam que ouvir música pode curar a depressão ó meu vizinho coloca umas músicas que até eu fico com saudade da ex dele tem suprimento monstro moção responde ói tem alguma dúvida quer perguntar da bufa o carburador de foguete mande aqui no zap é o oito cinco ddd nove nove oito quatro meia nove meia nove vamos ver as perguntas que estão chegando aqui vai chama oi moção meu nome é lorene eu sou aqui de cuiabá eu gostaria de saber qual é a sua dica pra eu chamar atenção do crush beijo é porque ela não prestou atenção assim nos movimentos corretos da arte da conquista do acasalamento do crush cê já experimentou latir pra cachorro na rua isso aí é primeira de luz pra chamar atenção do crush boa tarde moção eu adorei você me chamar de fenômena sua príncipa eu adorei ai fia mas você ainda não viu nada além de príncipe e fenômena tu é misteriosa quartuda vândala propanoxida escala alfobética você é o sol que curou as varizes de mamãe fia tu é a causa da minha vasectomia precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste não perca tempo a transportadora Ceará Express é a solução rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express siga a gente no Instagram arroba Ceará Express ou faça um orçamento pelo nosso zap DDD 859 8121 0039 Ceará Express pra mandar e chegar chegou obra e agora pra Vitória vou pedir uma ajuda pra um parente que vai passar por um corte jeito um corte é mas vamos ver qual é o corte ela é conhecida como cabelo de soldado vem aqui corte é profundo vem só é o corte rapaz alô alô tá ouvindo Vitória tô tudo bem com a senhora Dona Vitória pra mim tá maravilha graças a Deus Dona Vitória eu tô ligando pra senhora só pra lembrar que um parente seu vai passar por um procedimento viu que parente eu tô com ele aqui porque ele tá precisado viu me diga o nome do parente esse é meu parente mesmo e ele vai passar por um corte essa é a hora do parente ajudar o outro viu não eu quero saber quem é esse parente Vitória você vai ajudar ele ou vai ficar só com conversa mas eu não sei quem é o senhor não sei qual é o hospital não sei de nada como é que eu vou dizer querer saber uma vida que não é da minha pessoa Dona Vitória mas a senhora tá sabendo desse corte né não eu não sei nem quem é o João vou saber quem ele tá fazendo o corte mas é um corte de cabelo que ele vai cortar muito pra ficar igual o seu cabelo de soldado Dudu soubeira da sua roupa não gente viado safado soldado o bruto exato ou mesmo você vê aí não tem um negócio desse ou não olha 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 alô olha tá sendo gravada sua conversa vai fale ô Vitória eu quero saber se pode cortar o cabelo de soldado já mandei você cortar a sua roupa sem vergonha você vai ver com a minha cara é o meu cabelo de soldado tá sendo gravado tá ouvindo eu vou cortar igualzinho o teu viu você corta uma garganta da sua mãe que lhe dá viado safado ah respeito viu respeito o que cabelo safado você não tá só se exprimando aqui rapaz aqui mora homem pô eu quero saber das mulher eu não tenho culpa disso não qual é culpa o que cabelo safado seu cabelo também é de soldado tem vergonha não deixa eu fazer um rabo de cavalo com os cabelos da turê me pegar o que cabelo safado eu sei que é você tua jura parece um lobisomem eu tô ligado no programa do notícia o fenômeno está no hora o são notícias mais notícias e informação chegando o programa tem a notícia e informação importante para mudar sua vida nossa que forte a cunha em nova york mulher tenta quebrar recorde de mais obesa do mundo diz que ela come tudo o que quer e quando chega alguém para falar do peso dela ela come essa pessoa também as cunhas tu tá escumendo as minhas carnes Deus é mais última de hoje fiquem atranha luísa brunet revela que está há dois anos sem beijo na boca e sexo o bom de ela estar nessa seca é que não aparece um mosquito da dengue perto dela moção responde faça a sua pergunta que eu respondo na hora mande pra cá a sua pergunta aqui no 85 ddd 9984 6969 vamos ver as perguntas que estão chegando vai chama aqui é Amanda eu queria uma opinião sua viu eu já vivo com o meu namorado já há nove anos e ele não quer casar comigo o que que eu faço manda um alô aí pra ele o nome dele é luciano ai maria esse relacionamento é muito recente filha nós aninhos tu já quer casar não não apresse luciano não que do jeito que tu é afobada ansiosa daqui a pouco vai querer conhecer até a família do pobre calma aproveita o namoro espere mais um pedacinho que daqui uns dez anos do casa separa e vive feliz pra sempre destruíram o jumento o cavalo o burro agora estamos tocando boi de montade de moto na minha cidade no nordeste inteiro estamos fazendo isso agora ninguém usa mais cavalo pra correr atrás de boi não toca boiada de moto pode dar coisa de louco isso né potência são os novos tempos depois do motoboy inventaram motoboy que é a mistura da rapidez do motoboy com a tecnologia de ponta do boi eles entregam chifre na tua casa a pitú tem uma sugestão primeira pra você apoiar os bares e restaurantes do seu bairro que fazem delivery é o dose certa de parceria é só acessar o instagram da pitú arroba pitú e conferir nos destaques os estabelecimentos tão divididos por estados lá tem toda a informação com telefone pra contato promoções e muito mais aí é só escolher o bar ou restaurante que fica mais perto de você e fazer o seu pedido é simples rápido e você ainda ajuda um negócio pequeno a passar por esses tempos difíceis simbora apoiar dose de parceria é pitú eu vou lutar agora pra Sarah eu vou dizer que é assim que parece uma dançarinha de funk ela tá querendo deixar funk pedir pra contratar deixar funk bem arrochadinha paradinha ela é conhecida como as redume vixe as redume alô opa você tá me ouvindo tô ouvindo eu tava querendo falar aí com Sarah que ela vai ser dançarina aqui da gente da Rio de Mundo 2000 dançarina? sim dançarina de funk não tem ninguém que quer dançar oi? tem ninguém não senhor que quer dançarina aqui tem mas não é Sarah dançarina é mesmo mas ela é senhora de idade idade é bom que dança o senhor tá enganado o endereço errado ô filha mas deixa eu falar com ela aí por favor alô Sarah você tem um sortinho curto sabe dançar já paradinha oxe olha vê descobre de onde é que tá acontecendo isso que eu tenho 60 anos viu eu não sou dançarina o que é que tem? vocês observam que essas pessoas que tão fazendo essas inscrições viu que eu preciso de mais respeito viu Charles é porque disseram pra gente ligar pra a Zedume que ela sabe dançar fonte peraí que eu vou chamar o policial aqui que é o esposo dela pra dar a resposta ao senhor pois manda a Zedume vir dançar com o policial é aqui vai o senhor o negócio é braço ô mulher mentira olha já o povo não é não tem altos curti marciais muita cheira on 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 alô amigo você vai vir dançar com o Sarah no funk rapaz você quer fazer graça né tu ia ficar tão bacana no short de lycra vai tomar no teu porra eu não tô falando nada com o Sarah tu me respeita viu por quê foi você perguntou o que que era pra mulher dançar o que dançar a funk cê manda a sua mãe seu fila da cê cadê a Zedume hein cê não tem pra onde ligar não aí ligue pra delegacia e diga que você tá querendo cê de alguém faça um limão pra tirar esse azedo seu idiota a hora do moção o fenômeno está no hora zap zap do moção mande aqui o único quadro que você pode mandar mensagem de qualquer lugar do Brasil in the old in the fire people é alopipo alopipo eu mando um elogio pra moçê só o filé sob medida mande aqui a sua mensagem mande agora gravei por áudio no oito cinco ddd nove nove oito quatro meia nove meia nove vai acunha moção aqui é a geodison falando aqui de marabá moção abraço aí a todos vocês do programa a hora do moção acompanho você desde lá de trás viu moção aquele abraço vai quente tome o portência a geodison é mais fácil que macaule e calcan a geodison ei 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 seu nome é geodison o homem mais feliz que mosquito em pereba aquele abraço potência olá moção aqui é márcia de parnamirim manda um alô pra mim aí cheiro mas sim a parnamirim trampolim da vitória mulher que trabalha mais que o cozinheiro do pagodeiro péricles Alô, moção Aqui é doutor Ivanildo, paraibano Que mora em Balneário Camboriú, Santa Catarina Manda um alô aí pra nós Você é meu parceiro Dos meus plantões Com você é que eu tiro a maioria dos meus estresses Dando risada Um abraço a todos Valeu, doutor! Agradecendo a todos os plantonistas do Brasil Enfermeiros, médicos, todo mundo que trabalha de plantão Obrigado ele que é coach De vendedor de pendrive Do amado Batista Faz selfie, sequestra o relâmpago E é administrador do grupo Tô nem aí, bebê Moção Olha, eu até perdi as esperanças Eu te mando mensagem todos os dias Mas não sai pra mim, viu? Silena de Osasco Silena tá no ar, Silena É só mandar que sai Sua príncipa, Silena Você é mais linda Do que aquelas frigideiras De teflon que não gruda óleo Aí, Moção Potência Manda o alô aqui pra galera do CEDA Aqui em Recife, Pernambuco Aqui A galera do Inhame Que tá falando aqui é o Neto Caminhoneiro Chama, chama, chama Fora Neto, Caminhoneiro Chama do Inhame Chama, chama Ele que tá se sentindo mais inútil Que legenda Em filme pornô E agora eu vou ligar Se lembre que eu sou tipo quinta-feira As pessoas até gostam Mas sabem que tem coisa muito melhor Falando em coisa melhor Vamos de cafezinho Pra animar É o melhor café que é Já sabe aquele cheirinho Fica aqui A gente aqui na raga Em casa Você no trabalho Tá escutando Tem que ter a hora do cafezinho É a hora do cafezinho É muito ótimo demais É o melhor café que é Maratá Toda linha que você quiser Você encontra na Maratá Quem diz cafeinhado Superior Tradicional Procure o que você mais gosta Que é grão selecionado É o melhor Para dar ânimo Para dar aquele gostinho De quero mais É café Maratá O melhor café que é Vou ligar agora Com a Júlia Ô Júlia Vou ligar agora Eu vou ver que ela é famosa Na internet De pra tirar uma foto Com ela Ela é conhecida Sabe como? Como? É patite Vixe Tem um amarelao Tão bonito Pronto Alô Júlia Opa Ô Júlia Tá podendo falar? Pode falar É Júlia Tá falando? É Ô Júlia Eu tô querendo saber Quanto é que tu cobrou Pra tirar as fotos Sabe? A foto Tira as fotos Tirar a foto Pra quê? Tirar a foto Pra dar um toro Facinho pro fã clube Por que você não pede Pra sua mãe? É Porque a mãe é famosa Peça pra ela Meu amigo Porque eu sou casada Não tenho Não tirando foto Não Peça pra sua mãe Viu? Mãe é foto Imoral não Júlia é foto De fã Mas como é essas fotos? É pra você tirar as fotos Pra autografar Você não é Júlia, né? Sou Ô peraí Um momento Meu filho Por favor Tô conversando Oxe Pode falar Aí as suas fotos Que a gente queria fazer É pro fã clube teu De Júlia é Patite Foi Foi isso mesmo Tu não é Patite, né? Como é que tu sabe? Tu não tirou uma foto na praia Tava com o amarelão Tão bonito E sua mãe tirou uma foto Da p*** Do jumento É Algum cachorro É É É É É É É É Se descolar alguma coisa No santo Ele lhe salda Lhe salda Lhe salda É Homem Homem Alô Alô Júlia é Patite Tá aí, tá? É o que, rapaz? Rapaz não É o senhor Me respeite Não, eu vou respeitar Um cabaçá Fala esse negócio É, rapaz Ah, vocês são muito mal educados Tá ouvindo? Pega aí, não coisa Esse número Do sapato É Pegou? É 41-42, viu? Ó, tá bom Tchau Tchau, Patite É, Bina E você é o seu número De onde você tá ligando Ele vai providenciar já Espere Mas me desligo Não seja Mulher, diga mesmo Se tu é Patite Ai, tomar no c*** Viado Tem o que fazer não Viado preto Tu é mais amarelo É teus correio Ai, tomar no c*** Ah, é brava, mamãe Vai lá, Marcelo É, é, tá O raio, hein? É Ó, ó Ó, bruto Carribaria Bicho Não é pegada de amonso Vem, cara Continua por lá Vila no chante Por aqui É um c*** É um b É um osso Caboche Tchau Tchau Arca, vai, 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 vai Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau.